Teve operação na Maré hoje de manhã, operação das polícias civil e militar no complexo da Maré. Tentaram prender os bandidos que atiraram naquela menina de 14 anos. Parece que foi transferido inclusive para Belo Horizonte, não é isso? Tem reportagem, vamos ver. Homens da tropa de elite da PM, fortemente armados e veículos blindados, garantiram o avanço pelo território dominado pelo tráfico. Num cenário de guerra urbana, caminhões especiais transportavam blocos de concreto para instalação nos acessos ao complexo. Uma estratégia para dificultar a circulação de carretas com produtos roubados e criar novos pontos de fiscalização. A ação ainda teve a presença de unidades da polícia civil, como a Delegacia do Consumidor e a Delegacia de Apoio ao Turista. Os agentes fazem buscas aos bandidos que atiraram no carro de uma família de Minas Gerais. Pai e filha haviam deixado o consulado americano no centro e seguiam para a Barra da Tijuca. Depois que perdeu o acesso à linha amarela, o motorista recebeu orientações do sistema de navegação para entrar na Avenida Paris, dirigir pela rua Guilherme Maxwell, já no interior da Baixa do Sapateiro, e seguir pela rua Praia de Inhaúma até alcançar finalmente a linha amarela. Foi neste trajeto que aconteceu a abordagem. O pai acelerou para fugir. Os disparos atingiram a adolescente de 14 anos na altura da lombar. O socorro acabou prestado por uma viatura da PM. A estudante foi internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Passou por uma cirurgia de emergência e chegou a ficar no CTI, mas reagiu bem. Na sexta-feira, conseguiu ficar de pé e hoje foi transferida para um hospital de Belo Horizonte, cidade onde mora. O cerco aos criminosos acontece menos de uma semana após o ataque à família. O desvio sugerido pelo GPS era de apenas cinco minutos, tempo suficiente para os bandidos do Complexo da Maré atirarem. A suspeita é que eles tenham ligações com os roubos de veículos e cargas. Na semana passada, 11 modelos zero quilômetro avaliados em R$ 1,6 milhão foram recuperados na Zona Norte, na comunidade do Mandela, em Benfica. O motorista foi rendido exatamente na Avenida Brasil, mesmo local onde hoje, apesar da presença das forças de segurança, Nossa equipe flagrou este passageiro de um ônibus, que havia acabado de ser assaltado, pedindo ajuda. O foco das buscas, desta vez, esteve nas comunidades Nova Holanda e Parque União, dominadas pelo crime organizado. Para evitar represálias, a vigilância vai permanecer intensa ao longo de todo o dia.